Olá amigos do canal Viveira e Equiraz, mais uma nota de pesar, é com grande pesar que nós anunciamos com muita tristeza o falecimento hoje do nosso amigo Antônio Quilombola, Antônio dos Quilombolas, como era conhecido por uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito prestativa, ele que era atuante na área do esporte e desde muito cedo quando cheguei aqui no Equiraz, depois de alguns anos já passei a conhecer o nosso amigo Quilombola, ele era também afeito a projetos sociais, ele gostava de dar sua opinião, gostava de estar exercendo a sua cidadania, por vezes passeava pelas alas políticas, por várias correntes políticas deste município, sempre procurando defender as suas opiniões bem abalizadas. Muita gente conheceu o Quilombola, muita gente trabalhou com ele, muita gente esteve lado a lado com Antônio Quilombola em comemorações da cidade de Equiraz, vivenciando a cidade de Equiraz. Quilombola que gostava de estar inserido em projetos da comunidade, em projetos sociais com a juventude, deu sua contribuição para a nossa cidade, o nosso município. O apelido Quilombola vem exatamente da sua origem, lá na localidade de Lagoa do Ramos, onde está a comunidade Quilombola, ele que era daquela família, mas que durante muitos anos já morava aqui na sede do município de Equiraz. Equiraz, um símbolo para Equiraz, uma pessoa simbólica, uma pessoa que deixa com certeza uma lacuna no nosso município. Dentro das suas possibilidades tentou fazer do mundo a sua volta um mundo melhor e por vezes conseguiu até certo ponto. Abraço a Dona Maria do Carmo, sua mãe, abraço aos seus irmãos, todos também trazendo aí na veia, no sangue, a etnia quilombola. Segundo informações chegadas até nós, o Antônio dos Quilombolas faleceu, não foi de Covid, só esclarecendo que todas as mortes agora as pessoas acham que é Covid, mas as outras doenças continuam a existir, nós temos que continuar nos cuidando. Foi realmente doença do coração, caso aí da morte do Antônio dos Quilombolas. O Antônio dos Quilombolas 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 O Antônio dos Quilombolas